Boa tarde a todos, apenas para agradecer em nome da Fundação Francisco Manoel dos Santos a hospitalidade da Fundação Oceano Azul e do Oceanário, o João Falcato, onde é que está? Está aí. Obrigado, João. Obrigado, Tiago, também. E, naturalmente, obrigado ao professor Érico Monteiro, ao Viriato Sermenho Marques, que posso tratá-lo assim, e ao Álvaro. E agora vamos ver um breve filme. E muito obrigado a todos por terem vindo. Portugal e o mar. Um namoro antigo. Uma relação com séculos de história. Somos um dos 15 maiores países oceânicos. Mas não faltam polémicas no setor das pescas. Das cotas ao preço do peixe, dos salários à venda de pescado estrangeiro. Muitos problemas e poucas soluções. As políticas da União Europeia e as mudanças na legislação contribuíram para o abandono dos pescadores e embarcações, resultando numa crise económica e social. Nos últimos 30 anos, mais de 24 mil pescadores deixaram os barcos e a frota caiu para menos de metade. Mas a paixão pelo mar continua acesa e o amor ao bacalhau também. Afinal, cada português come, em média, 7 quilos por ano. Entre a resenha histórica e as perspectivas do futuro, as pescas em Portugal é uma análise do presente que apela à emergência de soluções para os problemas da pesca. Nós vamos poder começar este debate e, portanto, iria também agradecer principalmente ao autor, o professor Álvaro Garrido, por ter escolhido, digamos assim, o Oceanário de Lisboa para poder fazer esta introdução ao seu livro. Iria fazer uns comentários muito breves sobre o livro, porque acho que interessa ouvir aqui os especialistas. Agradecer também à Fundação Francisco Manuel dos Santos por ter também organizado esta apresentação pública aqui neste auditório. Estava a falar com António Araújo. Este é um momento que me deixa até um pouco nervoso, porque lembro-me quando lancei o livro também em 2011 sobre Portugal e o marco, foi exatamente neste auditório com o mesmo tipo, digamos assim, de debate. Iria dizer três ou quatro palavras sobre o livro. Aquilo que mais, digamos assim, ainda me deixa... O livro é um livro que não se consegue ler só uma vez, porque o livro tem tanta informação, é tão rico, é um manancial, que se este livro fosse uma esponja, nós não conseguíamos parar de escorrer água. E aqui ainda há água e água e água, porque o livro tem uma informação muito, muito condensada. Vê-se que é um livro próprio de um grande professor, porque só os professores é que conseguem condensar muita informação e muito saber nas aulas que dão. Vê-se mesmo isso, digamos assim. Os factos são imensos, os números são muito mais ainda, e conseguimos compreender, digamos assim, as ideias do autor também, de uma forma muito clara. É um livro que mistura, de facto, esta viagem pela história, com muita presença a partir do século XVIII, a questão dos naturalistas, do iluminismo, que dá origem às primeiras, digamos assim, reflexões sobre a pesca, que não apenas a sua exploração económica, até aos dias de hoje e ao futuro. Eu, obviamente, queria deixar o futuro como um dos pratos principais para este debate, quando chegámos à parte das perguntas e respostas. Mas, entretanto, não queria deixar de referir algumas das notas do livro. As ideias feitas sobre a pesca, o contexto geobiocultural em Portugal, na sua diversificação de fachadas, a fachada continental, a fachada sul, as ilhas, o imaginário das pescas na literatura, na arte, o essencialismo antropológico, que é algo que merecia, neste país, acho eu, muitas conferências e muitas palestras científicas. A questão da mitificação do mundo das pescas, a marginalização das pescas nas ciências físicas, se calhar, e não só, na economia também, na economia política. Mesmo esta contradição entre o essencialismo antropológico das pescas e, ao mesmo tempo, a ausência de uma disciplina de antropologia marítima, que poderia fazer sentido mais em Portugal do que em muitos outros países do mundo, e da Europa em particular. Já referi a esta passagem pelo século XIX. O problema da preservação das espécies começou a ser logo visto como uma questão ao longo desse século. o Baldaque da Silva, o Alberto Girardo, a questão da sardinha, a importância que já tinha nessa altura, desde o século XVIII, que as pessoas também, normalmente, eu desconhecia, de facto, que ia por aí. O Estado Novo, fascinante a riqueza com que é descrito, toda a questão do corporativismo, da administração corporativa, do setor das pescas pelo Estado Novo, os objetivos do abastecimento e de combater o déficit externo. Este déficit externo que nos acompanha desde o século XVIII e que está presente sempre na vivência do nosso país. Há dez gerações que nós vivemos com déficit externo. Nós olhamos para este livro, compreendemos bem que o nosso país, de facto, alterna entre estar mais atrasado e menos endividado, ou mais endividado e menos atrasado. A questão do enquadramento autoritário dos pescadores no Estado Novo, a investigação que começou com a Estação de Biologia e que depois passou em Instituto, aliás, onde o professor Mário Ruif trabalhou em tempos idos, a Revolução, aqueles tempos a seguir à Revolução, os primeiros apoios depois da Revolução também aos armadores, os impactos da política comum de pescas com a adesão à comunidade, então comunidade económica europeia, e o futuro, não é? E o futuro que depois vamos discutir. Podia ter sido diferente, podia ter sido melhor. É isto que espero que possamos aqui neste debate, digamos, fazer luz. E por isso passava já sem mais delongas a palavra ao professor Viriado Surmanho Marques, a quem peço que possa fazer uma apresentação geral também sobre a obra, para depois entrarmos numa parte de perguntas e respostas. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado pelo convite para estar aqui, ao autor e também ao cenário. Talvez nós temos organizado esta nossa apresentação num modelo dinâmico e eu, nesta minha primeira intervenção, que terá que ser breve, de acordo com aquilo que combinámos, iria talvez destacar três aspectos principais deste livro e aqui vou também reiterar algumas das coisas que o próprio Tiago Pita Cunha já referiu. A primeira, perante-se com o significado desta obra, eu julgo que este trabalho se insere num percurso de investigação e ensino e publicação do Álvaro Garrido que o torna hoje numa das figuras mais notáveis da cultura do mar, quer no plano académico, quer no plano museológico, a responsabilidade que ele teve de facto no Museu Marítimo do Ilhavo, quer também em termos da percepção pública através dos trabalhos constantes, de publicações, divulgação de filmes, de reportagens, está de facto a fazer um trabalho extremamente importante numa área complexa e estão aqui nesta sala em todos os lados, aqui e sobretudo também aí, muitas pessoas que sabem da complexidade do que é que estamos aqui a tratar e o trabalho do Álvaro Garrido de certa forma comparo a um trabalho digamos assim fundacional de levantamento de um conjunto digamos assim de infraestruturas conceptuais e de conhecimento semelhante àquele que está a ser feito, por exemplo, no domínio de uma avaliação do pensamento filosófico português por pessoas como o professor Pedro Calafate, o Zé Eduardo Franco, por exemplo, que foram os responsáveis pela edição da obra completa do padre António Vieira e, no outro domínio, também o professor Henrique Leitão e o trabalho imenso que ele está a fazer no âmbito da ciência das descobertas, no fundo, a componente científica dos descobrimentos. Portanto, é um trabalho de instalação, de fundação, de lançar a base para outras investigações. A segunda nota tem a ver com a estrutura deste livro. Este livro tem uma estrutura extremamente simples, são cinco capítulos, de acordo com aquilo que é o modelo desta coleção, mas, como o Tiago também já referiu, ser capaz de acomodar tanta informação de um período bastante lato, estamos a falar em dois séculos de políticas públicas, enfim, há uma referência mais para trás, mas, essencialmente, são a partir da memória sobre as razões que estão levadas à diminuição das pescas, a memória de 1789 até à atualidade, digamos, a capacidade de fazer uma síntese em que se desfazem mitos, se identificam grandes constantes objetivas, mas também subjetivas, assim como ciclos e tendências da política de pescas, este trabalho realmente é um trabalho que só alguém de facto com uma grande familiaridade com estes temas seria capaz de realizar. E, portanto, eu julgo que este trabalho é um ponto de chegada, mas também é um ponto de partida, porque ficam imensas coisas por dizer e por explorar. Ficam, no fundo, imensas possibilidades de outros projetos que ajudam a cimentar esta estrutura fundacional que eu referi. Uma terceira, terceira, afinal, vou dizer quatro coisas. Uma terceira nota que me parece muito simpática que é a sobriedade desta obra. É uma obra de uma enorme sobriedade, no fundo, que, muito embora se compreenda e se surpreenda um entusiasmo intelectual, certamente também do coração, pelo tema e o testemunho de uma vida e de um percurso certamente ainda com muito para oferecer o revelam, todavia há uma recusa total de qualquer espécie de entusiasmo esfuziante ou de entrar naquilo que muito bem designa como a nossa tendência lendária. Há uma tendência na nossa cultura para tornarmos em lenda tudo aquilo que gostamos, que apreciamos e em que investimos. E, realmente, o Álvaro Guerrero trata um tema que, evidentemente, é um tema de paixão com uma imensa sobriedade. Fez-me lembrar alguma coisa que aconteceu no século XVIII e século XIX que é o famoso debate acerca das potencialidades agrícolas do nosso país. Portanto, o Frei Bernardo de Brito e a sua monarquia lusitana na transição do século XV para o século XVI apresentavam-nos uma visão do Portugal romano como sendo o verdadeiro celeiro da Europa. Portanto, o Frei Bernardo de Brito considerava ou calculava nem sei onde é que ele se baseou certamente que não foi nos censos imperiais que a população da Lusitânia do que é hoje Portugal corresponderia a 20 milhões de habitantes. Isto para dizer que era uma terra fertilíssima e, portanto, as famílias milhões e milhões de famílias portuguesas abasteciam-se. Ora, foi preciso, enfim, sabemos que o Alexandre Colano devastou esse mito, muito embora, na minha perspectiva, foi, de facto, o José Bonifácio de Andrade e Silva a pessoa que mais corretamente fez essa desmistificação, mostrando, e isto fê-lo em 1815, que, no máximo, a área da superfície agrícola útil, em 1815, de Portugal, poderia sustentar 6,5 milhões de pessoas. Eu penso que não andaria muito longe de uma apreciação razoável mesmo hoje. O que é que nos diz o Álvaro Garrido? Diz-nos que, de facto, muito embora exista uma grande, tenhamos uma zona económica exclusiva muito vasta, e cito agora o autor, o facto de Portugal dispor de uma plataforma continental relativamente estreita e pobre de recursos e de as águas de jurisdição nacional estarem numa zona do Atlântico de baixa produtividade natural, sempre limitaram o desenvolvimento da pesca costeira. Portanto, evidentemente que todos aqui nesta sala certamente estamos entusiasmados com uma viragem estratégica para o mar, em vários registros, uma economia azul, enfim, mas a dura realidade objetiva é o ponto de partida para qualquer estratégia. não vamos fazer fantasias nem ficções. Quarta e última observação. Se tivesse de resumir esta obra, eu diria que o seu autor, Álvaro Garrido, analisa a política pública das pescas como um músico que tivesse de facto uma obra, uma partitura fantástica para apresentar, analisaria o desempenho de uma orquestra tivesse essa função de executar. Ou seja, aquilo que um compositor faz é tentar encontrar uma orquestra que tenha todos os instrumentos que possam produzir o efeito que a sua composição musical exige. E nesta obra realmente nós encontramos todas as vertentes de uma política pública do mar e das pescas. Das pescas, nesse caso era das pescas. Nas diferentes variações, ou seja, não interessa agora se é no período final da monarquia, se é no período da República, se é no período do Estado Novo ou agora. E o que é que nós vemos? Nós vemos no fundo que são precisos instrumentos que garantam o conhecimento e a investigação. É preciso a existência de uma vontade política persistente, não uma vontade política que se canse nas próximas eleições. É preciso a existência de instituições competentes e duradouras, também sempre o problema da duração. É preciso capital, essa coisa é indigna, mas que é fundamental, capital para investir. É preciso organização das empresas do setor, pode haver capital, mas se não existir organização, se não existir um cérebro para canonizar o capital, é como se não existisse. É preciso existir a coerência entre a grande pesca e a pequena pesca, é um aspecto também muito importante. É preciso qualificação adequada do pessoal, capital humano, que é uma expressão que não é muito agradável, mas tem a ver com isso. É preciso uma boa diplomacia do mar, como este livro mostra, já lá vai o tempo de uma autonomia ou de uma soberania isolada, estamos permanentemente numa negociação e numa disputa com outros. É preciso o aprovatamento das oportunidades e até dos constrangimentos também. Portanto, este livro fala, por exemplo, da nossa baixa execução de fundos europeus hoje, o que é um bom exemplo do que não se devia fazer. É preciso um Estado capaz de criar plataformas para aproximação e negociação de interesses subsectoriais. O Estado, no fundo, das duas ou se demite ou então é demasiado ativo, como aconteceu no corporativismo, quando, no fundo, a posição do Estado deveria ser a de criar um espaço que permitisse o diálogo com todos os intervenientes e todos os interesses que se jogam no setor. É preciso também uma hierarquia de objetivos, sustentabilidade, autossuficiência, menor déficit comercial e é preciso também articular as pescas na nova economia azul de que temos aqui alguns dos principais protagonistas. Tudo isto está aqui neste livro e só por isso, só por nos ter mostrado a partitura e os instrumentos da orquestra, acho que já deveríamos estar agradecidos ao Álvaro Garrido. Muito obrigado. Obrigado, Viriata. Acho que já foi também uma belíssima, digamos assim, análise sobre aquilo que está aqui nesta obra e o que se poderia escrever a partir daquilo que está aqui nesta obra porque podia-se escrever como foi dito muito bem uma série de outros livros. E passava já então a palavra ao Dr. Eurico Montar que foi enfim alguém que foi Diretor-Geral das Pescas durante, julgou 20 anos se não estou em erro ou mais, não me lembro como posso recordar, mas que portanto também terá aqui uma observação muito particular de uma obra como esta. Muito obrigado. Agradeço à Fundação e ao Professor Álvaro Garrido o convite para estar presente nesta sessão. Vou entrar em mais algum pormenor, mas talvez isso contribua, se me permitirem, talvez isso contribua para o debate que iremos depois ter mais à frente. O Professor Álvaro Garrido é seguramente um dos estudiosos e investigadores que mais atenção tem dedicado ao setor das pescas portuguesas e é sem dúvida um profundo conhecedor do setor. Para além da sua atividade académica como investigador investiu profundamente no Museu de Ilhavo e mantém contactos com pescadores, armadores, industriais, cientistas e decisores políticos. Nesta linha de atuação o Professor Álvaro Garrido quando foi convidado para publicar este livro propôs-me uma conversa e indicou-me que seria sobre o passado mais recente das pescas ao que eu lhe respondi que não seria a pessoa indicada porque eu estava desligado das pescas desde o ano de 2010. E o Professor Álvaro Garrido afastou por completo os meus argumentos quando me esclareceu que para um investigador o passado recente não são sete ou oito anos mas tem os últimos cinquenta anos. Portanto, tivemos a conversa que foi para mim muito interessante mas é esta diferente visão que presidiu a redação do presente ensaio que diferencia esta obra de muitas outras e lhe dá uma perspectiva e um distanciamento que poderá contribuir decisivamente para acabar com alguns dos mitos sobre as pescas portuguesas. Confesso que para mim foi uma surpresa a leitura dos primeiros capítulos e a constatação de que muitas das situações com que se debate atualmente o setor das pescas nomeadamente questões estruturais e de recursos remontam-se séculos atrás mantendo-se incrivelmente atuais como também referiu o doutor Pita Cunha. Em 1789 Constantino Lacerda estou a seguir já o livro já lamentava a falta de pescado para o abastecimento do reino e juntamente com o peixe galego e o bacalhau inglês a sardinha capturada na costa portuguesa constitui a base do aprovisionamento de um mercado interno em expansão e em 1885 o acordo com Espanha incide na questão das licenças de pesca a atribuir de um lado e do outro e no regime das águas fluviais fronteiriças como hoje. No capítulo segundo o autor desenvolve um tema que lhe é particularmente caro que é a política de pescas do Estado Novo começando na guerra de tutelas entre a Marinha e a Organização Corporativa das Pescas centra-se depois no terreirismo e em três pescarias emblemáticas. Primeiro a campanha do bacalhau que politicamente foi um êxito já que a substituição de importações permitiu uma larga poupança de divisas. Para vermos a importância do bacalhau em 1955 celebrava-se o centenário da Catedral de Santo Jones São João da Terra Nova que era a base da frota portuguesa a frota branca ou White Fleet e o governo português resolveu oferecer uma imagem de Nossa Senhora de Fátima para ser depositada na Catedral. Foram dadas instruções à frota portuguesa para se juntar em Santo Jones e a imagem de Nossa Senhora que foi levada num navio na altura espetacular os gilianos que deu um apoio fundamental à nossa frota e aos nossos pescadores nessa altura juntaram-se navios à vela da frota portuguesa e a procissão integrava 60 mil pescadores portugueses em Santo Jones. Depois da campanha do bacalhau a pesca da sardinha que é a pescaria social e economicamente mais relevante fundamental para alimentar a nossa indústria conserveira contribuindo para o equilíbrio da balança comercial de produtos da pesca. E finalmente a pesca do arrasto que se foi expandindo no Atlântico desde o Cabo Jubi até a África do Sul de onde nos chega nos anos 60 a menina pescadinha. Introduz-se em Portugal nessa data o peixe congelado e é lançada uma grande campanha na televisão todos se recordarão da menina pescadinha dizendo-se que o peixe congelado era a alegria do cozinhado. A organização corporativa muito fechada e altamente protecionista levou a quase todas as empresas de pesca e transformação chegassem a 74 muito descapitalizadas e Portugal ficou à margem do movimento da firmação da moderna economia das pescas. Em 69 pela primeira vez as capturas em recursos externos foram inferiores às capturas em água nacionais e dada a dependência histórica de pesqueiros do alto e lungínquo as pescas portuguesas entraram num longo processo de crise. O capítulo 3 trata de um período de grandes desafios tanto no plano interno como internacional. É o período que vai da revolução de abril até à adesão à comunidade económica europeia. Em poucos anos há que fazer face à crise petrolífera de 73, há que reestruturar a administração das pescas portuguesas com base numa estrutura civil e inicia-se o movimento de criação das zonas económicas exclusivas. Portugal criou a sua própria zona económica pela Lei 3377 de 27 de maio. Mas o desconhecimento científico das potencialidades dessa vasta área e os custos operacionais para reconverter as frotas foram obstáculos reais à ocupação efetiva da nossa ZE. Já a criação de zonas económicas exclusivas por outros estados costeiros nomeadamente o Canadá em 1976 Marrocos a Mauritânia a Guiné a Namíbia teve consequências enormes e imediatas no padrão tradicional da pesca portuguesa. A título de exemplo em 1990 com a independência da Namíbia Portugal deixou de capturar a cota que tinha nessa área do Atlântico de 30 mil toneladas. Para terem uma ideia do que falamos a cota portuguesa de pescada atualmente ronda as 4 mil toneladas. Esta evolução decorrente de fatores políticos e da aplicação das novas regras do direito internacional ocorreu no essencial no período da nossa adesão à então CEE. Mas contrariamente ao que se diz nada tem a ver com o processo de adesão. No capítulo 4 analisam-se os impactos da política comum das pescas portuguesas. Portugal pedirá adesão em março de 77. As negociações arrastaram-se até junho de 85, data da assinatura do tratado de adesão. O último dossier foi o das pescas. Está na sala alguém que poderá falar muito sobre o assunto, o doutor Jaime Gama. A adesão à CEE teve desde logo a meu ver o mérito de permitir reequilibrar as relações de pesca entre Portugal e Espanha. Tal só foi possível com a decisão do governo português em agosto de 84 de denunciar o acordo bilateral de 1978. Isso foi fundamental porque permitiu que à data da adesão nenhum Estado membro nem o candidato de Espanha pudesse invocar direitos históricos de pesca nas águas portuguesas. Portanto, reservaram-se para a frota portuguesa todos os recursos basicamente das nossas águas. Na minha opinião, o processo de adaptação e de modernização que o setor das pescas teve que concretizar teria tido consequências muito mais nefastas para Portugal se não tivéssemos beneficiado dos importantes apoios estruturais disponibilizados pela comunidade. As capturas portuguesas são e sempre foram, mesmo quando havia liberdade dos mares, são e sempre foram insuficientes para o nosso consumo interno. Não por falta de frota, mas por escassez de recursos nas nossas águas, por dificuldade de acesso a pesqueiros externos e por sermos grandes consumidores de pescado. Com o consumo de 56 quilos per capita, somos o segundo ou terceiro maior consumidor a nível mundial. O abate seletivo de embarcações sempre foi feito numa base voluntária e com compensações financeiras. Foi fundamental para adaptar a nossa frota aos recursos disponíveis e contribuir para uma exploração sustentada dos recursos. É muito provável que a frota continue a registrar uma tendência para a redução, o que não terá consequências a nível das capturas. com efeito, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, das 8.177 embarcações registadas em 2014 na frota de pesca, apenas foram licenciadas 4.319. Aliás, nesta mesma linha de pensamento, o presidente da Associação dos Armadores da Pesca Industrial, Pedro Jorge, referia recentemente numa entrevista ao Jornal da Economia do Mar que, com a reestruturação do setor da pesca, o excesso de frota atenuou-se e foi finalmente possível combinar a frota pesqueira com os recursos disponíveis. Ainda assim, diz Pedro Jorge, continua a haver frota a mais. Nessa mesma entrevista, e acho isto também muito interessante, para além de outros temas relevantes, o presidente da Adap refere também a pesca ilegal e, curiosamente, em seu entender, na nossa costa, a principal pesca ilegal é a venda direta aos restaurantes com a consequente fuga à lota. Finalmente, no capítulo 5º, fala-se dos dilemas para o futuro e o professor Álvaro Garrido sintetiza de uma forma que me parece muito clara. Não podemos esperar cenários expansionistas. O duplo condicionamento da biogeografia dos recursos e dos dispositivos da política comum das pescas vieram para ficar. A realidade diversificada das pescas portuguesas e a dependência de pesqueiros externos irão continuar. Essas realidades e a crise biológica da sardinha ibérica, que não é de hoje, não impedem que o setor continue a diversificar a sua cadeia de valor e a garantir a sustentabilidade das comunidades e capitais que dependem da pesca. Como refere o professor Álvaro Garrido, mesmo a terminar o seu ensaio, as grandes questões e os dilemas coletivos têm grandes semelhanças com a realidade de finais do século XIX. Neste, como noutros temas, a história não se repete, mas ensina. Ora, este ensaio fornece importantíssima informação para que num debate sério sobre as pescas em Portugal aproveitemos os ensinamentos da história. Obrigado. Muito obrigado também a doutor Eurico Monteiro por esta, digamos assim, por esta viagem ao longo do livro que para muitas pessoas que provavelmente ainda não tiveram a oportunidade de comprar o livro e portanto de o ler, julgo que eu vou beneficiar na minha segunda leitura do livro deste seu desta sua viagem. E agora passava a palavra ao autor, ao professor Álvaro Guerrido que efetivamente nos virá a dizer um pouco o que é que se sentiu também porque nota-se que apesar da distância que o Viriato referiu da distância digamos assim da sobriedade com que refere estes temas nota-se que também há aqui muito de coração e muito paixão e então professor tem a palavra. Muito obrigado muito obrigado a todos eu sinto-me muito muito lisonjeado pelo facto da apresentação deste meu livrinho porque é um livrinho muito pequeno fiquei muito frustrado porque tinha muito mais coisas para dizer mas o severo coordenador da coleção não me permitia mesmo assim foi muito benevolente eu penso que há certas coisas que nós fazemos no nosso trabalho e que resultam de um empenho árduo e de uma paixão muito grande porque eu tenho uma relação muito afetiva com os temas marítimos e com as pescas estudo várias coisas relacionadas com o século XX português mas de facto este é o meu core business e a minha paixão mais forte que foi sedimentada pelo meu trabalho que continua como consultor agora no Museu Marítimo de Ilhavo claramente e isso não sairá se está para durar até ao resto dos meus dias e portanto não será o último livro há coisas de trabalho que nós fazemos que acontecem no lugar certo o Oceanário de Lisboa é uma grande instituição agradeço muito à fundação ao Tiago ao João Falcato que é meu amigo e que está por aí porque de facto este lugar é especialíssimo para a apresentação deste livro ele não merece tantas honrarias e apresentadores tão simpáticos e pessoas amigos que aqui estão mas se contribuir para esse debate tanto melhor portanto a boa maneira da tradição que os autores devem cumprir na apresentação de livros não me vou deter em considerações porque o livro está aí para ser lido para ser criticado e quero sobretudo fazer agradecimentos que devo fazer em primeiro lugar aos apresentadores ao professor Viriato Turmenio Marques ao doutor Eurico Monteiro ao Tiago Piti Cunha que é que está à fundação Francisco Manal dos Santos provavelmente eu não teria escrito este livro sem o desafio sem o desafio do António Araújo a equipa de produção deste livro já publiquei livros em várias editoras excelente é muito boa muito profissional o António é um grande diretor de coleção lê com a mesma destreza um livro de história de direito e de biotecnologia e coisas do género porque conseguinte é um homem muito culto e que valoriza muito os livros agora o exercício de publicar um livro sobre as pescas é um grande sarilho eu vejo aqui muitas pessoas que sabem imenso das pescas isso intimida muito eu sei ainda muito pouco das pescas as pescas são um enorme problema analítico às vezes há pessoas mais distantes do mar ou que têm menos sensibilidade para estas coisas ou aqueles investigadores sociais que nunca saíram do gabinete porque também os há por aí perguntam mas as pescas porquê? que desinteressante não estão completamente errados as pescas são um dos muitos felizmente há muitos um facto social total são um novelo de linhas ensarilhadas é uma realidade multidimensional onde se jogam fatores que não podem ser dissociados uns dos outros o fator biogeográfico como lastro como base a dimensão social e económica eu penso que a forma mais imperfeita de definir as pescas enquanto fenómeno e objeto das ciências sociais que infelizmente não é muito objeto das ciências sociais em Portugal e há uma compartimentação das abordagens científicas que se dedicam às pescas é quase bizarro um cientista social como eu interessar-se pelas pescas infelizmente mas penso que a melhor definição será as pescas são uma bio-socioeconomia o Baldac da Silva definiu-as assim no final do século XIX e era um sábio aliás em Portugal houve uma intermitência de sábios das pescas muito intermitente na verdade com muitos cortes muitos períodos sombrios negros e isso está de alguma forma retratado retratado do livro este livro era quase obrigatório no meu percurso de investigação no meu perfil líbrido entre o historiador e o economista mais historiador do que o economista que talvez tenha ajudado a perceber algumas coisas e tenha prejudicado o entendimento de outras não sou biólogo por exemplo faço um grande esforço nas ciências do mar oceanografia biologia mas há coisas a que evidentemente não chego e eu escrevi este e outros livros sobre as pescas porque acho muito importante pensar a pesca como uma realidade em si mesma como uma totalidade sistémica complexa bioeconómica antes de mais como disse mas como uma realidade que tem dignidade social epistémica e devolver alguma coisa de útil à sociedade portuguesa o livro não é tão importante como as senhores disseram simpaticamente creio eu mas atira para a sociedade portuguesa alguma coisa que pode ser útil ao debate não para provar que os historiadores também fazem ciência útil porque isso já está provado há muitos séculos mas para provar que na verdade é um tema muito obliterado nas ciências sociais sobretudo em Portugal nessa medida este texto como eu digo alguns na introdução navega entre a história e a economia não esquece os contributos matriciais da geografia e da antropologia que foram as ciências que mais cedo se interessaram pelas pescarias como fenómeno humano social também e propositadamente eu procurei destacar neste livro eu puxo a síntese para aí de propósito e porque penso que não descoincide com a realidade para o eixo externo ou seja a influência dos fatores exógenos nas políticas públicas das pescas nacionais porque elas têm uma dimensão externa avassaladora desde muito cedo na verdade o direito do mar o facto do recurso serem móveis desde logo e transfronteiriços por natureza a dimensão da cooperação científica internacional nas pescas é muito precoce e mesmo quando Portugal viveu em ditadura a cooperação em organismos internacionais foi surpreendentemente alta teve lá sempre Portugal é estado fundador do ICES por exemplo em 1902 como sabem e essa história mais profunda está por fazer além da dimensão externa puxo bastante pelas questões relacionadas com o dispositivo de ciência aplicada às políticas públicas ou seja com que conhecimento científico provisional é que nós contamos historicamente e com que intermitências e razões para essa intermitência e uma das conclusões taxativas deste livro das mais seguras talvez é que historicamente nós temos uma escassa incorporação de conhecimento científico nas políticas públicas isto é transversal a outros setores não é? mas é uma questão de educação civilizacional de caminho civilizacional que porventura ainda não está feito portanto eu penso que as pescas hoje em Portugal e não é de hoje são uma presença ausente mesmo neste movimento de reconversão da economia marítima portuguesa e no entusiasmo modernizador que nós temos de que o Tiago é o principal apóstolo com certeza eu penso que as pescas precisam de ser mais evocadas mais recentradas mais valorizadas social e economicamente e culturalmente porque se não as entendermos é difícil valorizá-las nesse sentido este livro pode ser um pequeno contributo quero fazer uns agradecimentos finais outra vez ao António Araújo fundamental à equipa da fundação à Susana Norton que está aqui que foi extraordinária também não teria escrito este livro se não me tivessem desafiado e fico muito grato às pessoas que entrevistei há pessoas que vão ficar aborrecidas porque eu não estou lá devia ter sido entrevistado é evidente eu entrevistei as pessoas que entendi isto não é não tem um critério muito rigoroso nem rigorista mas quero nomeá-las até porque algumas estão aqui e esteve um critério que não vou explicitar mas está explicitado no livro o doutor Alberto Leite que está aqui o doutor Aníbal Paião o engenheiro Carlos Pimenta o Gonçalo Carvalho da Pongo Pesca a Rita Mendes também da Pongo Pesca o doutor Jerónimo Teixeira o Luís Martins antropólogo que já aqui esteve o doutor Henrique Monteiro eu usei aquela retórica com ele porque o depoimento dele era decisivo e foi porque ele foi o histórico diretor-geral daqueles diretores-gerais à quinta república francesa que estão sempre lá e não se veem e que tem uma sobriedade extraordinária o doutor Henrique é isso toda a gente sabe que ele foi isso nas pescas e o doutor Marcelo de Souza Vasconcelos que é um sábio das pescas não pode estar aqui por razões de saúde com quem conversei 16 horas uma coisa monstruosa que daria para muitas coisas que sabe imenso que foi estar testado as pescas por exemplo o IPIMAR inúmeras coisas como sabem quero destacar os depoimentos dele do doutor Marcelo Vasconcelos doutor Henrique Monteiro e agradecer também a simpatia da Mútua dos Pescadores que me cedeu o espaço para fazer as entrevistas em Lisboa porque não é fácil não ser de Lisboa e fazer a investigação cá e quero dedicar como está escrito no livro este livro ao professor Mário Ruivo ao meu amigo Mário Ruivo que já partiu eu acho que era justa, obrigatória esta dedicatória ele ficou entusiasmadíssimo quando eu lhe falei uns tempos antes de desaparecer deste livro era sempre o meu leitor mais entusiasta e dizia sempre que estava muito bem que era extraordinário que escrevia eu acreditava moderadamente nisso o professor Mário Ruivo faria muito bom uso deste livro para os combates reformistas que ele travava todos os dias porque ele andava sempre a reformar a reformar-nos e a empurrar-nos para algum lado levando-nos a fazer coisas ainda houve uma vez ou outra que eu evitei para não me arranjar trabalho confesso e esta homenagem acho que é muito justa e entrego-a a Maria Eduarda que aqui está e este livro é para ele também muito obrigado bom e com esta com esta apresentação que o Alva Guerribe fez e com esta homenagem ao professor Mário Ruivo que não podemos todos também considerar mais justa e mais acertada eu diria que faríamos se calhar podíamos fazer se calhar uma ou duas perguntas mas estariam abertas ao público porque nós não vamos ter tempo de fazer umas perguntas primeiro para o painel e depois para o público e eu vou pedir às pessoas para serem sintéticas para intervirem imagino que haja tanta coisa para dizer eu iria só guiar digamos assim a temática das perguntas em quatro e nós se calhar podemos acabar cinco minutos mais tarde havia quatro perguntas que me parecem importantes uma tem a ver com a nossa história passada recente que diz respeito também digamos assim a tempos do doutor Eurico Monteiro e que também respeita a um dos grandes mitos digamos atuais das pescas portuguesas que é esta questão da adesão à comunidade económica europeia ter ou não sido a responsável ou a responsabilidade da vinda e a responsabilidade da diminuição de tudo quanto são os números das pescas em Portugal isso é uma eu não quero responder eu tenho a minha ideia mas há uma coisa que gosto sempre de dizer para as pessoas ficarem com uma maior consciência quando trabalhei nas Nações Unidas com os diplomatas irlandeses eles explicaram-me todos que a indústria de pescas irlandesa começou só quando a Irlanda aderiu à comunidade económica europeia nos anos 70 até lá não tínhamos pescas mas como vocês são uma ilha não tinham pescas não os ingleses não nos deixavam pescar e portanto para não fugirmos da ilha e portanto de facto no século XIX não havia pescas no século XX não havia pescas e foi a partir dos anos 70 com a adesão isso é sempre estranho mas espera aí se vocês construíram uma indústria de pescas com a adesão à comunidade económica europeia se calhar esta relação entre a diminuição das pescas portuguesas e a adesão à comunidade económica europeia não é correta mas é um dos grandes mitos uma outra segunda questão é esta questão toda da crise ambiental e das pescas que leva o professor Alvaro Guerrida a dizer assim nas condições da biodiversidade da crise ecológica do mar será difícil pensar num ressurgimento fulgurante das pescas nos mares portugueses e eu lembro-me que há pouco tempo tivemos aqui uma reunião muito interessante na fundação sobre oceanos e alterações climáticas em que um cientista da 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 comissão oceanográfica intergovernamental da Unesco nos veio dizer nós continuamos a fazer modelos científicos relativamente digamos assim à capacidade produtiva do mar sem nos apercebermos que o aumento da etrofização do mar nos últimos 20 anos tem diminuído muitíssima capacidade do mar de produzir esses serviços ecossistémicos e portanto a capacidade do mar está de facto também a reduzir se está a ser reduzida por causa da etrofização das zonas costeiras onde obviamente que todo este desenvolvimento urbano das cidades costeiras tem contribuindo do desenvolvimento da agricultura as alterações climáticas a poluição não é só sobre pesca digamos assim a diminuição da biomassa essa é uma questão que gostava também até porque como o professor Alvaro Guerrida não é biólogo era uma questão que também aqui poderia ser lançada uma terceira questão que me parece muito provocante muito provocadora mas muito também verdadeira é esta questão de nós hoje em dia falarmos pouco nas pescas das pescas deixarem de ter sido moda deixarem de ser in e portanto falarmos na economia azul sem falarmos nas pescas e meia culpa porque eu próprio também não falo muito nas pescas mas julgo também em grande medida porque eu próprio percebo pouco deste setor que é um setor muito complexo e a questão de qual é o posicionamento dos partidos políticos portugueses sobre esta matéria terão eles uma ideia e não a dizem não têm ideia nenhuma e por isso é que não a dizem é uma questão que me parece também interessante no fundo e provocatória lançar e finalmente um outro ponto que refere aqui a riqueza da sua parte sobre o futuro do seu último capítulo então é há muitas ideias há muitos lançam-se muitas escadas lançam-se muitas e uma delas é dado o mérito da diplomacia portuguesa no passado como por exemplo na negociação à comunidade económica europeia antes ao longo dos tempos será que poderemos voltar às pescarias longínquas aos pescares de longa distância uma vez que existe esse enquadramento comunitário que nos apoia se o fizermos e uma vez que os italianos os espanhóis os franceses assim o fizeram quando passaram para o atum do pacífico do bacalhau do atlântico e por aí fora e são estas as questões que eu deixava no ar adesão à comunidade económica europeia crise ambiental do mar qual é a visão que temos para o futuro a visão política que temos para as pescas do futuro e se uma das possíveis saídas é voltar às pescarias de longa distância e abriria agora também obviamente que vou querer ouvir o painel sobre estas questões mas abriria também alguém quer dizer alguma coisa sobre esta matéria sobre alguma destas quatro questões sem digamos entrar num monólogo muito longo porque aí a Susana ia-me obrigar a cortar a palavra está aqui a olhar para mim à frente muito bem se calhar eu começava pelo painel e depois seguramente pode haver mais alguma vontade de intervenção e se calhar até fazia a mesma ordem se achasse também começava pelo professor Viriato Sermalho Marques muito obrigado penso que são questões essenciais e estão em exercício de síntese sim exatamente vou ser brevíssimo começando pela pela primeira da União Europeia da União Europeia eu penso que já foi dito já foi escrito pelo autor foi dito pelo doutor Eurico Monteiro também que há uma má reputação que é manifestamente exagerada portanto e eu julgo que basta lembrarmos que o facto de pertencermos a uma União que tem uma competência soberana é das competências soberanas a gestão dos recursos biológicos do mar portanto faz parte da política que muito pesca é digamos um dos poucos poderes exclusivos digamos assim da própria União isso que é geralmente encarado como um aspecto negativo no fundo é algo que tem que ser colocado num contexto anterior mesmo à nossa integração que é o contexto da própria mudança do paradigma do mar que vem pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial quando efetivamente nos apercebemos de que o mar é um global common e que já não é possível fazer uma corrida até uma race to bottom uma corrida até ao fim que tem que ser gerido de forma responsável de forma partilhada com regras e isso já antes de estar na política comum de pesca já está também na própria Convenção das Nações Unidas de Direito do Mar portanto colocando esta perspectiva julgo que o caminho da resposta está feito claro que depois aproveitar ou não aproveitar as oportunidades evidentemente que a União é um espaço também de competição e é um espaço em que a informação atempada é muito importante aí a nossa capacidade quer dizer não vamos projetar sobre a instituição as nossas por vezes incapacidades de sermos ágeis e de sermos informados em relação à crise ambiental é um assunto eu penso que tudo o que se diga sobre isto nunca será demais na verdade nós navegamos na incerteza não é? nós navegamos na incerteza neste momento provavelmente a maior ameaça às pescas e à riqueza biológica do mar não é a sobrepesca é justamente todo o conjunto de outros fatores que o Tiago referiu muito bem nomeadamente aquele em que reina a maior incerteza que são as alterações climáticas o que nós nos vamos a perceber pela investigação científica que vai sendo publicada e todos nós já reparamos que há uma enorme prudência científica quer dizer aquela acusação de alarmismo em relação aos cientistas é completamente idiota o que existe é uma prudência às vezes existiva a realidade chega sempre primeiro e chega sempre pior do que os estudos perspectivos de facto não sabemos como é que o que é que vai acontecer de facto aos toques daquelas espécies que têm mais valor comercial nos próximos 20 30 anos ninguém sabe se alguém aqui na sala souber é favor tomar a palavra e por isso toda a prudência que o autor do livro indica é faz todo o sentido faz todo o sentido em relação ao futuro eu vou as outras duas perguntas eu penso que já de forma mais telegráfica disse alguma coisa eu acrescentaria talvez só um aspecto que me parece importante talvez uma das coisas que eu gostei muito deste livro é a referência a figuras que foram muito importantes pela sua capacidade exemplar aos heróis digamos assim da política de pescas portanto e só para não ficar no vazio o Constantino Lacerda Lobo o tal homem de 1789 na sua memória sobre a decadência das pescarias o Baldac da Silva que morre em 1915 o professor José Vicente Barbosa de Bocares que morre em 1917 o nosso rei Dom Carlos tão injustamente tratado e é uma grande figura humana e científica o Alfredo Magalhães Ramalho que morre em 59 evidentemente também na literatura o Raul Brandão a importância do Raul Brandão como sendo alguém que divulga o professor Mário Ruiz evidentemente o Enjim Carlos Pimenta que teve uma passagem breve mas muito corajosa para este setor como secretário das pescas e evidentemente outras figuras que provavelmente não suscitam a simpatia todos estes que eu referi como o Henrique Terreiro mas que é incontornável só fazendo uma história paralela uma fake history é que podíamos deixar não referir este nome acrescentava um aspecto que me parece importante e provavelmente enfim não é uma crítica mas provavelmente o livro talvez porque o autor não pensa o que eu penso sobre isto é que há uma diferença que me parece importante entre a situação hoje e a situação no passado é que hoje nós continuamos a ter de facto alguns heróis portanto o professor Mário Rui é um deles mas temos mais do que isso portanto aliás há oito anos atrás tive a ocasião de fazer parte de uma equipa com o almirante Nuno Vieira Matias o João Falcante também o doutor Estires Leitão coordenámos uma obra em que tivemos a colaboração de 16 cientistas alguns dos quais e algumas das quais estão aqui nesta sala e uma das coisas que nós nos apercebemos é que hoje as políticas públicas quisessem teriam centenas de pessoas capacitadas investigadores com doutorados doutorandos hoje não é preciso ir à marinha não é preciso esvaziar as fragatas portanto e as corvetas hoje nós temos no mundo civil no mundo académico do Algarve aos Açores passando por Lisboa e pelo Porto nós temos muita gente que isto vale para o Estado e vale para os armadores também que teria muita capacidade de colocar o seu conhecimento ao serviço de uma política de pescas de horizonte estratégica e sustentável muito obrigado acho que o professor eu sou muito feliz para terminar a sua intervenção vou abordar basicamente duas questões da zona a questão da adesão e as pescarias longínquas em relação à adesão eu julgo que já disse qual é a minha opinião eu penso que foi fundamental para Portugal termos aderir da União Europeia tivemos que adaptar a nossa frota e modernizar toda a nossa estrutura modernizamos a indústria transformadora também e alguns dos resultados são evidentes não é? por exemplo em termos de indústria e este dado vem também nas estatísticas aqui do nosso livro sempre fomos importadores de pescado porque nem no tempo do Almirante tem reiro e quando havia liberdade dos mares nunca conseguimos ser autossuficientes nunca conseguimos depois temos um grande defeito que é as duas espécies que nós mais apreciamos uma não existe toda nas nossas águas que é o bacalhau e a outra a pescada existe em quantidades muito reduzidas a tal menina pescadinha e a importação do Chile e da Argentina e tudo mais portanto havia um secretário de Estado que dizia com alguma graça se o bacalhau não fosse peixe nós éramos autossuficientes é que consumir 60 quilos de peixe por ano e por pessoa quando o consumo a nível da União Europeia e a nível mundial anda nos 20 quilos quer dizer não há nada que resista a isto e a tendência moderna ainda vai no sentido de agravar este déficit porque há muito turismo e os turistas que comem bacalhau também gostam de bacalhau portanto penso que é inevitável isto é inevitável mas portanto as importações agravam-se sem dúvida mas curiosamente as exportações melhoraram muito mais substantivamente do que as importações dados do livro do professor Alvaro Garrido em 1974 importávamos 51 mil toneladas em 2015 212 um aumento de 208% a nossa indústria conserveira passou por uma fase de transformação e de modernização incrível e vamos dizer como se diz com a frota abatemos barcos não é esse o problema abatemos também fábricas de conservas havia 150 fábricas atualmente há 20 há 20 portanto não tem nada a ver com isso como havia 100 barcos 60 barcos da frota branca a pescar bacalhau com dóris em que ia um homem em cada barco a pescar à linha e hoje em dia temos modernas embarcações com meios de detecção que se não houver limites se não houver cotas e se não houver controle pescam tudo portanto este problema é muito sério e não vejo que possamos sair daí portanto a resposta em relação à questão frota longínqua Portugal já foi um país da frota longínqua da pesca longínqua não é e não vai voltar a ser porque todos os estados costeiros se apropriaram dos seus recursos e controle limitam o acesso de outros países e muitas vezes o acesso é permitido em condições que os nossos armadores nem sempre quiseram aceitar por exemplo na Namíbia nós queríamos pescar na Namíbia a Namíbia disse não só navios namibianos os espanhóis conseguiram pescar fizeram sociedades mistas os nossos armadores não fizeram uma única sociedade mista fizeram sociedades mistas em Marrocos por exemplo porque estavam apertadíssimos e os armadores eram pequenos armadores eu lembro-me quando começaram a tomar um pouco noção do que era aquilo havia um armador eu já não sei dizer o nome porque era da região da Aveira que dizia agora já percebi mais ou menos isto na sociedade mista é como criar um porquinho a meias exatamente é criar um porco a meias portanto a nossa estrutura empresarial também tenha ou tem alguma debilidade isso é um fator muito 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 relevante a desalatividade obrigou-nos a empreender um caminho de modernização que foi muito importante e deu-nos fundos para fazer essa modernização de outra maneira não teríamos feito seguramente e outro aspecto e este é indireto permitiu equilibrar as nossas relações de pesca com a Espanha que eram terríveis se tiverem um bocadinho de paciência pelo convênio de 1969 a Espanha pescava entre as 6 e as 12 milhas nesta altura não havia zonas económicas exclusivas os estados costeiros tinham poderes de gestão até às 12 milhas pois os espanhóis tinham e nós em Espanha também mas basicamente era a Espanha que pescava em Portugal entre as 6 e as 12 milhas isto começa-se a alterar em 1977 com a criação da Zona Económica Exclusiva que obrigou a um reajustar destas posições porque a pesca por fora das 12 era livre e Portugal pôde dizer aos espanhóis meus amigos se querem pescar entre as 12 e as 200 milhas então têm que reduzir substancialmente entre as 6 e as 12 o vosso esforço de pesca e uma das coisas em que eles tiveram que abdicar foi da pesca de lagostim o principal porto de pesca porto de pesca de lagostins era a Iamonte não era a Vila Real Portugal não pescava crustáceos no Algarve era só a frota espanhola e nós as primeiras pescarias quando conseguimos afastar os espanhóis e lembram que nas negociações era diretor-geral o comandante Esteves Cardoso à mesa das negociações passava aí aquelas telanovelas brasileiras do Jô Soares querias mas não te dou e os espanhóis volta e meia diziam sim mas os lagostins e o Esteves Cardoso dizia querias mas não te dou e de facto acabou a pesca de crustáceos de Espanha em Portugal isto é fundamental bom pois aderimos as negociações de adesão nas pescas foram o dossiê mais complicado o Dr. Jaime Gama sabe bem foi o último dossiê a ser concluído na noite de uma determinada data e conseguimos reequilibrar tanto quanto possível as relações de pesca e tudo parecia correr mais ou menos bem até que terminava o período transitório havia um período de 10 anos terminado esse período teoricamente na União Europeia até às 12 milhas os estados costeiros têm prevalência têm prioridade mas das 12 para as 200 são zonas comunitárias portanto quem tiver cotas pode pescar e voltou-se a falar na invasão que a Espanha iria fazer das águas portuguesas bom e nessa altura foi discutido um regulamento comunitário muito importante eu tenho que ver a data porque de cor já não consigo dizer-lhes foi um regulamento mesmo sem a data de 2003 terminava o período transitório portanto começávamos aqui em Portugal a dizer outra vez vem a invasão espanhola as frotas toda galega vem outra vez por aí abaixo e tudo mais Portugal teve um grande êxito na negociação desse regulamento com a produção de um artigo que é um artigo simples que diz somente isto os Estados membros podem autolimitar a captura das suas frotas em zonas de pesca de outros países só isto o que permitiu por um lado a comissão continuar a dizer mantém-se o nosso princípio que é liberdade e igualdade de acesso entre as 12 e as 200 milhas são águas comunitárias e permitiu que Portugal não assinou não aderiu a este novo regulamento antes de assinar o tratado com a Espanha o novo acordo com a Espanha em que a Espanha aceitava autolimitar o seu esforço de pesca em águas portuguesas foi muito interessante e eu tive a oportunidade de presenciar isso eu recordo disse que levou a admissão da senhora Fraga Iribarne que era secretária de Estado das Pescas de Espanha e que se demitiu porque o ministro dela assinou com Portugal não se demitiu mas não mas ficou e foi ela que negociou ela e Frasão Gomes do lado português foram os grandes negociadores assinar o subinato de Pinto e Arias Canhete e no momento da assinatura antes de Portugal depois dar a sua concordância para o novo regulamento Carmen de Fraga abandonou a sala e disse isto é uma traição se a frota espanhola pode pescar em águas portuguesas eu vou autolimitar o acesso da minha frota saiu da sala e foi-se embora portanto a adesão permitiu modernizar e avançar substancialmente a nossa frota e permitiu reequilibrar as nossas relações de pesca com a Espanha que eram fundamentais muito obrigado também por essa e por essa recordação desses episódios verdadeiramente importantes sobre esta negociação permanente entre Portugal Espanha e Bruxelas e eu julgo que vou pedir desculpa à audiência mas dado o adiantado a hora eu vou ter de pedir ao autor para concluir para navegar um pouco sobre estas questões que eu suscitei e outras que queira referir e depois no final vou já dizer para não me esquecer porque a Suzana disse-me também para não me esquecer por favor os livros estão à venda lá fora e o autor está aqui presente para os assinar e portanto não percam esta oportunidade eu não vou perder muito obrigado muito obrigado a todos por terem vindo dou a palavra então ao professor Alvaro Garrido para encerrar esta sessão agradecendo mais uma vez à Secretaria de Segurança ao Sr. Presidente Dr. Jaime Gama ao António Araújo à equipa toda e obviamente também mais uma vez muito obrigado por ter aceitado fazer esta apresentação no cenário de Lisboa e com a Fundação Acena Azul eu é que agradeço eu vou ser breve porque penso que o essencial já foi dito há outras coisas para dizer mas gostaria só de fazer aqui um ou outro sublinhado que está devidamente enfatizado no livro e que é mais sistémico que se relaciona muito com o que o Dr. Henrique Monteiro estava a dizer a questão mais estruturante nas pescas no comportamento dos agentes do pescador do armador do estado das organizações internacionais é na verdade o regime das águas e os direitos de propriedade nós podemos contar uma história de pescas apenas através dos direitos de propriedade esta é uma questão que hoje está na moda na teoria institucionalista eu sou muito institucionalista o QB mas ela de facto é central nas pescas o regime das águas o sistema de acesso e os direitos de propriedade e tudo isto sistemicamente muda depois de 74 nós temos um interlaçado de revoluções que atingem a pesca é o 25 de abril como revolução que leva ao desmantelamento da organização corporativa essa é uma revolução muito importante institucional ou seja todo o sistema o dispositivo institucional cai é a primeira crise petrolífera de 73 com impacto tremendo nas pescas longínquas é a adesão de Portugal a um conceito estratégico diferente do passado com o regresso a um conceito de estado costeiro ou arquipelágico como o professor Mário Ruivo gostava de dizer em 74 e 77 Portugal no âmbito da terceira conferência das Nações Unidas adere ao conceito de zona económica exclusiva e introdula no direito interno em 77 é uma mudança histórica fundamental que aliás escapa muito à nossa análise geoestratégica do relacionamento do país com o mar e nove anos depois muito pouco tempo depois a adesão à comunidade ou seja é um conjunto de mutações sistémicas institucionais muito impactantes nas pescas e na verdade a estrutura económica e social das pescas não estavam preparadas para a conjunção destes choques internos e externos que sucedem em Catadupa esta é a explicação sistémica não é para suavizar a narrativa ou a intriga fundamental porque todos nós eu também queria quando parti para este livro queremos uma resposta taxativa foi o António Manel o Aníbal que mataram as pescas em Portugal o Aníbal não se pode dizer porque já estou a opinar não é? enfim foi quem afinal foi quem? não há uma resposta taxativa há responsabilidades políticas há erros de política pública houve um ajustamento um ajustamento é uma palavra demasiado de civilina mas houve uma reconversão estrutural induzida pela política comum de pesca mas eu tenho dúvidas que de outra forma as pescas portuguesas se reformariam ou seja é uma reforma à bruta digamos assim é uma reconversão reconversão induzida de fora para dentro mas em alguns aspectos o trade-off não é absolutamente taxativo por exemplo perdemos poder soberano negocial termos externos em alguns casos até ganhamos um acordo com a Noruega e com o Marrocos nunca tínhamos celebrado por exemplo exatamente nós com o Marrocos só tínhamos acordo de cooperação em matéria de pescas precisamente e o rei de vez em quando deixava-nos ir lá pescar algumas coisas depois da adesão passou a ser o nosso maior pesqueiro externo 45 navios a frota da Fuseta e de Sesimbra viviam de Marrocos na Noruega nós éramos o principal importador de bacalhau da Noruega nunca tínhamos pescado na Noruega pescámos depois da adesão demos cotas portanto o poder negocial de Portugal ou da União é diferente apesar de tudo sim já aqui foi dito está o Jaime Gama que bem sabe por aquilo que nos é dado analisar o dossiê pescas foi muito bem negociado a diplomacia portuguesa foi heroica foi muito bem negociada e portanto retirou-se dos acordos de adesão e do acordo prévio com a Espanha aquilo que se poderia retirar na verdade isso é claríssimo na verdade por outro lado estou aqui com alguns problemas de som não sei se estão a ouvir há o trade-off abates e subsídios para novas construções e se nós analisarmos os números dos financiamentos houve uma diretiva comunitária que de facto era perversa os Estados seriam parcialmente reembolsados dos prémios de abate que concedessem para imobilizações definitivas ou temporadas é um mecanismo relativamente perverso mas se nós analisarmos os números eles são conhecidos num estudo da Direção-Geral das Pescas entre 86 e 96 que é o período do declínio acentuado é gasto menos dinheiro em abates do que em novas construções 21,6 milhões de contos para 34 milhões de contos Obrigado Nesse sentido é um trade-off surpreendente que pede uma análise mais fino setor a setor porque os danos foram mais sociais do que económicos estou em querer eu digo isso no livro e alguns depoimentos de grandes protagonistas também o disseram ou seja não há uma resposta unívoca taxativa para responsabilidades políticas ou institucionais neste caso há um impacto muito profundo mas que é sincrónico entre vários choques internos e externos mas eu penso a isso um pouco mais crítico que não havia necessidade de um ajustamento tão drástico tão repentino e com um processo de destruição estrutural tão impactante esse processo poderia ter sido regulado de outra forma e há a questão central do comportamento dos agentes económicos que usaram prémios de abate para limpar dívidas resolver situação de empresas etc com uma certa voracidade capitalista que se colocou ali a merce e uma grande dificuldade em dispor de dispositivos como alguns armadores dispuseram espanhóis da joint ventures no caso português não se passou porque não havia escala para isso nem havia qualquer tradição anterior portanto estas questões penso que são muito complexas sobre o futuro das pescas eu não tenho uma resposta muito conclusiva penso que hoje pelo que eu vejo do discurso científico não são muito conhecidos ainda os impactos em concreto das alterações climáticas sobre a biomassa e as disponibilidades de recursos naturais na pesca portuguesa tudo isso ainda está a ser construído nós continuamos a dizer no discurso de política pública é preciso conhecer o recurso da zona económica exclusiva mapeá-los etc esta mesma orientação já estava no discurso de política pública em 76-77 portanto não se avançou muito relativamente a isso por conseguinte eu penso que o cenário é relativamente positivo mas não pode haver nenhuma euforia expansionista porque não há razões ou seja não há nenhum contexto institucional de enquadramento das políticas públicas que permita outro cenário relativamente àquele que temos hoje é necessário contudo colocar em evidência e salientar o comportamento extraordinário que a indústria transformadora tem tido não só nas conservas no bacalhau também estão aqui algumas pessoas muito importantes nesse setor nos congelados a inovação do produto a transferência de conhecimento das universidades para as empresas tudo isso se faz hoje portanto a cadeia de valor da pesca a fileira da pesca não é apenas produção primária é outras coisas também muito obrigado muito obrigado eu vou então pedir apenas mais uma salva de palmas para encerrar esta apresentação deste livro e como referiantes o livro está à venda aqui em baixo e portanto a porta é por aqui muito obrigado a todos por terem vindo lamento imenso de não ter o tempo não ser elástico e não termos pedido entrar em debate com a audiência mas poderemos agora com certeza aqui ao lado fazermos isso de forma mais bilateral muito obrigado e aí